Olá, boa noite. Feira ou mercado? No panorama de hoje, nossa equipe foi às compras e comparou o custo dos alimentos. Afinal, o que é mais barato? Encher a sacola ou o carrinho? Veja também. Investigação do Ministério Público revela fraudes na Carris, a empresa de transporte coletivo da capital. O Corpo de Bombeiros recomenda mudanças no plano de prevenção a incêndios no mercado público de Porto Alegre. No esporte, as informações da partida entre Grêmio e Goiás pelas oitavas de final da Copa do Brasil e ainda o trabalho de restauração do acervo da Biblioteca Pública do Estado. O Ministério Público apura fraudes na administração da Carris, a empresa de transporte coletivo da capital. Conforme o MP, a investigação foi solicitada pela própria Prefeitura e desvendou um esquema de desvio de recursos montado na gestão anterior da empresa. A Operação Antares cumpriu nove mandados de busca e apreensão e sequestro de bens de Ivesen Gonçalves, que ocupava cargo comissionado no Departamento Financeiro da Carris até o ano passado. Investigações do Ministério Público mostram que entre 2015 e 2017, o CC teria cometido várias fraudes contra a empresa pública de transportes, num prejuízo avaliado até agora em mais de um milhão e setecentos mil reais. Em entrevista coletiva, hoje pela manhã, o promotor de justiça, Flávio Duarte, explicou que o investigado teria falsificado a identidade de uma criança que faleceu em 1961. Ele tirou uma segunda via da certidão de nascimento e com essa segunda via dessa pessoa falecida, ele conseguiu, ele obteve o RG em 1995 em Santa Catarina. Em nome da pessoa falecida. E desde lá, se utiliza dessa identidade. Abriu contas, tem conta de água, luz, tem veículos, adquiriu joias, recebeu valores, sempre e hoje mesmo, em posse dele, na carteira dele da esposa, havia também cartões de crédito em nome da pessoa falecida. O dinheiro das fraudes na Carris teria sido usado para a compra de joias e carros e para doações a campanhas do PMDB. O Ministério Público apurou que das oito pessoas que receberam o dinheiro das fraudes, pelo menos quatro doaram para candidatos do PMDB nas eleições municipais de 2016. Não se tem a informação clara de que ele seja afiliado ao partido, mas em redes sociais e em uma série de outras circunstâncias que foram apuradas, ele tem vinculação com o partido. E seja em nome dele, servidor, em nome da pessoa falecida, ou pessoas para quem ele repassou valores oriundos da fraude, essas pessoas doaram sempre para o mesmo partido. O Ministério Público vai chamar para prestar esclarecimentos quem recebeu o dinheiro ou doações para campanhas, além dos gestores da Carris no período investigado. Hoje de manhã fomos colhidos de surpresa por isso, por essa ocorrência, né? E quero dizer para ti que estou à disposição das autoridades, dos órgãos de imprensa, enfim, de toda a população, para esclarecer cada fato, vou me pôr à disposição do Ministério Público para que essa investigação vá até o fim, custe a quem custar, e que se, vamos dizer, clareie bem quem são os culpados, né? E que cada um pague o seu preço. A falsificação da identidade que permitiu a maioria dos golpes foi feita em 1996. Os investigadores não descartam outras fraudes. O advogado de defesa de Ibsen Gonçalves afirmou que precisa analisar o processo. Clayton Bork pretende se manifestar somente nos autos. Os bombeiros sugerem que permissionários façam um novo plano de prevenção contra incêndios para o mercado público da capital. O objetivo é a liberação do segundo piso, interditado desde o incêndio de 2013. É que o plano atual se baseou em diretrizes de quatro anos atrás e leis posteriores podem reduzir prazos e custo das adequações. O chefe da Divisão de Prevenção de Incêndios do 1º Batalhão dos Bombeiros esteve hoje no mercado público. Ele verificou o processo, feito em várias etapas desde 2014. Uma avaliação inicial mostra que o PPCI em discussão desconsidera leis e regramentos dos bombeiros posteriores, como, por exemplo, a legislação específica para prédios históricos. Esse projeto está andando pela lei de Porto Alegre, a lei anterior que ela tem validado até 2019. Então, o pessoal, se fizer pela lei anterior, pelo projeto como está, o ano que vem, 2019, já tem que fazer um novo PPCI adequando a lei estadual. Então, entendemos que já deve ser feito um PPCI agora com a lei estadual, prevendo todos os sistemas, e isso pode facilitar o andamento de todo o PPCI. A Associação do Comércio e do Mercado Público assumiu a responsabilidade pelo PPCI em acordo com a Prefeitura, que foi mediado pelo Ministério Público, e pretendia iniciar as obras no próximo mês. Mas, com as informações de hoje, viu que as leis de compensação podem retirar, por exemplo, a obrigatoriedade de uma nova escada rolante e de uma cisterna que seria construída com a escavação do piso desta parte do mercado. O projeto, que tramitava desde 2014, estava orçado em R$ 1,5 milhão. E o prazo para a conclusão era de até um ano e seis meses. Com adequação à nova legislação, a expectativa é de que tanto prazo quanto valores possam ser reduzidos. Boas notícias, elas só aparecem depois que a gente tem a intenção de começar, né? Então, não era nada mais justo do que acontecer isso nessa hora. Essa perspectiva de acontecer algo melhor e facilitar esse PPCI é maravilhoso, né? Olha, isso foi bárbaro. O Major Lunardi garantiu que, caso a opção seja um novo PPCI, o Corpo de Bombeiros, que já reduziu prazos de aprovação, deve dar prioridade ao mercado público. Possivelmente, em 30 dias, a gente pode dar um parecer definitivo quanto a esse PPCI. As chamas e a fumaça impressionaram. Era o dia 6 de julho de 2013. O tradicional mercado público de Porto Alegre passaria pelo quarto incêndio de grandes proporções desde a fundação, em 1869. Desde lá, o segundo andar do prédio ficou interditado. Só funcionam ali atividades da coordenação e da associação de comerciantes, panificadoras e uma barbearia. A decisão de realizar o PPCI para a liberação anima comerciantes e visitantes. Uma notícia boa, né? Porque o mercado público tão tradicional, tanto tempo parado. Um lugar mais amplo para shopping, para restaurante, né? Quanta gente deixa de fazer as refeições aqui, comprar coisas, porque sem acomodação, né? As escadarias também, eles se propuseram a fazer. É certo isso aí? Tem que dar mais segurança para o público também, né? Ainda hoje, veja como está o trabalho de restauração do acervo da Biblioteca Pública do Estado. E depois do intervalo, saiba onde comprar mais barato. Na feira ou no mercado? O custo da cesta básica de Porto Alegre diminuiu 1% em abril, na comparação com março, fechando em R$ 430,29. Conforme o Diese, 10 dos 13 itens pesquisados ficaram mais baratos. As maiores reduções aconteceram nos preços do tomate, arroz, açúcar, café e feijão. Já o pão e o leite ficaram mais caros. O custo da cesta básica da capital gaúcha é o terceiro mais alto do país. E para garantir o menor custo dos alimentos que vão à mesa, o melhor mesmo é pesquisar os preços. Por isso, o Panorama entra hoje em uma antiga discussão. Afinal, qual é o melhor lugar para comprar as verduras e as frutas? Uma pergunta cada vez mais pertinente nestes tempos de crise econômica, expansão dos produtos orgânicos e de uma busca por uma alimentação mais saudável. No mercado ou na feira? No supermercado, em questão de tempo e distância. Na feira, porque é melhor, ela é mais verdinha, dura mais. O lugar ideal para comprar hortifruti sempre divide opiniões, principalmente quando se coloca a conta na ponta do lápis. No geral, os preços são sempre mais baratos na feira. A explicação é simples, a comodidade do mercado não sai de graça. Esses custos são repassados para o consumidor, é condicionado, estacionamento, uma maior equipe de funcionários, né? Então, tem essa desvantagem. Mas não é só o preço do produto que conta. O consumidor do mercado não quer comprar longe de casa. Porque é mais perto, eu moro uma quadra daqui, então já aproveito e faço todas as compras, né? Segundo o Diese, 95% do consumo de toda a cidade é feito nas grandes redes. Mas para quem prefere preço à comodidade, as 39 feiras espalhadas pela capital viraram uma boa alternativa. Se a gente for olhar, por exemplo, produtos, os hortifruti, as frutas, né, hortaliças, os preços são muito mais atraentes nas feiras, né? Tem a desvantagem de estar a céu aberto, enfim, mas pode conseguir uma boa economia no orçamento doméstico comprando em feira. Mas será que os hortifrutis realmente custam mais barato na feira do que no mercado? Para a surpresa da nossa equipe, os produtos pesquisados mostraram o contrário. A comparação considerou os três itens da cesta básica com os preços mais voláteis. A banana, o tomate e a batata. Neste supermercado, no bairro Menino Deus, o quilo da banana catarina sai por R$ 3,99. O quilo do tomate italiano, pelo mesmo valor, e o da batata branca, por apenas R$ 0,99. Já nesta feira, no bairro Cidade Baixa, o quilo da mesma batata custa R$ 1,58. O tomate italiano sai por R$ 4,38 o quilo. Somente a banana do mesmo tipo ficou com um preço igual ao encontrado na rede mercadista. R$ 3,99 o quilo. Mesmo assim, para os demais componentes da cesta, a tendência é de que os valores sejam sempre menores na feira. Um dos motivos que vem fidelizando a clientela ao longo do tempo. As frutas são mais frescas, as verduras são mais frescas. E aqui, pelo levantamento que eu faço, o preço é metade do supermercado. Agora, o melhor mesmo, para quem tem tempo e paciência, é galimpar os preços mais vantajosos. Já que nem sempre a promoção da feira vai bater a do mercado e vice-versa. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a Rivanazi do PT como prefeito de São Leopoldo. O pleno do TSE entendeu que o político não estava inelegível quando venceu o pleito de 2016. Confira agora outras notícias neste resumo do dia. Um caminhão carregado com peróxido de hidrogênio tombou na BR-153, em Erestim, no início da tarde desta quarta-feira. Com ferimentos leves, o motorista recebeu atendimento no Hospital Santa Terezinha. Por se tratar de produto corrosivo, funcionários da empresa responsável pela carga, juntamente com o corpo de bombeiros, auxiliaram nos trabalhos de remoção do veículo. Operação Washington Machine. Pelo menos sete pessoas foram presas durante a ação da Polícia Civil para desarticular organização envolvida em roubos, homicídios e lavagem de dinheiro no Vale dos Sinos. Foram cumpridas 55 ordens judiciais em Sapiranga, Campo Bom, São Leopoldo e Caxias do Sul. A quadrilha, alvo da operação, teria uma aliança com outra ligada à exploração de jogos de azar. Quase 7.300 requerimentos foram bloqueados pelo Ministério do Trabalho no Estado desde dezembro de 2016, quando entrou em operação o sistema de detecção e prevenção à fraude no seguro-desemprego. Até o mês passado, fraudes bloqueadas chegaram a mais de 26 milhões de reais. A maioria dos casos foi registrada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas do Estado recomendaram que as concessões da TVE e da Rádio FM Cultura permaneçam com a Fundação Piratini, que teve a extinção aprovada pela Assembleia Legislativa. Segundo o MPF, o fim das atividades da instituição não atende a princípios da administração pública. O MP também solicita que, em caso de transferência dos veículos para a Secretaria da Comunicação, o governo realize um debate com a sociedade sobre o projeto que pretende implementar para executar os serviços das emissoras. O governo do Estado deve se manifestar ainda hoje sobre essa decisão. O Porto de Rio Grande comemora o aumento do volume de cargas transportadas desde o início do ano. O avanço se deu principalmente pelo crescimento das exportações de celulose. A reportagem é da TV Mar. A celulose permanece sendo o produto destaque do Porto do Rio Grande. Quando realizado o comparativo entre os primeiros trimestres de 2017 e 2018, houve um aumento de 48,13%, totalizando mais de 800 mil toneladas movimentadas até o momento. No setor de exportação, é constatado as principais movimentações do complexo portuário. A China permanece como o principal destino da celulose. O país asiático movimentou apenas entre janeiro e março deste ano mais de 125 mil toneladas de carga. Um aumento de 13,79% quando analisado o mesmo período do ano passado. No ano de 2017, nós tivemos um problema muito sério na fábrica da CMPC em Guaíba, da celulose rio-grandense. Então, houve uma paralisação de algo em torno de 4 a 5 meses de paralisação das atividades. Consequentemente, nós diminuímos muito a nossa movimentação de celulose aqui. Com a recuperação da fábrica e a operação em alto nível, nós estamos aumentando muito a nossa operação, principalmente de exportação, que para o porto do Rio Grande é bom, para o Estado é bom, para o Brasil é bom, melhora os resultados da balança comercial brasileira. Veja depois do intervalo a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. E ainda, o trabalho de restauração do acervo da Biblioteca Pública do Estado é daqui a pouco. Nesta quinta-feira, um sistema de baixa pressão vindo da Argentina traz a instabilidade de volta ao Estado. Com a chegada da nova frente fria, a previsão é de chuva em algumas regiões. Vamos dar uma conferida, então, aqui no mapa, porque a chuva começa já pela manhã na região sudoeste e até a noite chega ao centro-sul do Estado. Nas demais regiões, o tempo segue firme, com presença de sol e poucas nuvens. Vamos ver, então, como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Passo Fundo, na região norte, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Já em Bagé, mínima de 18 e a máxima chega aos 25 graus. Vamos falar de esporte agora, aqui no Panorama, com a Cristiane Matos. Mais uma decisão da vida do Grêmio nesta noite, né? Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Até a parada da Copa do Mundo vai ser assim a rotina do Grêmio. Brasileirão nos finais de semana e Libertadores ou Copa do Brasil no meio da semana. Hoje é dia de Copa do Brasil. Lá na Arena, começa em seguida a partida contra o Goiás pelas oitavas de final. Os dois times jogaram a partida de ida às duas semanas no Serra Dourada. Vitória Tricolor por 2 a 0. Com a vantagem construída fora de casa, o Grêmio pode perder por até um gol de diferença para os esmeraldinos, que ainda assim se classifica. Derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis. Devido à vantagem e também por estar às vésperas de um clássico, o técnico Renato Portaluppi decidiu poupar os titulares e escalou uma equipe totalmente reserva, com um volante Michel improvisado na zaga. O time terá Paulo Vitor, Madson, Bressan, Michel e Marcelo Oliveira, Jailson, Cícero, Lima, Michael, Suel e Alisson. Na frente, Tony Anderson. Nenhum titular estará nem mesmo no banco de reservas. Pelo lado do Goiás, a principal novidade é na Casa Mata. Hélio dos Anjos foi demitido e Ney Franco é o seu substituto. Mas, para o jogo de hoje, quem comandará a equipe é o interino Augusto César. Grêmio e Goiás definem quem vai para as quartas de final do torneio a partir das sete e meia da noite. E uma boa notícia para o torcedor do Grêmio é que o zagueiro Kahneman foi julgado esta tarde pelo STJD e está liberado para atuar no Grenal de sábado. O argentino foi expulso no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão e, como pegou apenas uma partida de suspensão já cumprida, poderá atuar no Clássico. Já para os lados do Beira Rio, o dia foi marcado por protestos dos colorados durante treinamento com portões fechados nesta manhã. Cerca de 50 torcedores se reuniram em frente ao portão sete com uma faixa escrito Queremos Raça. Além de cânticos e gritos de ordem, diversos rojões foram disparados. Os torcedores cobraram uma postura diferente do time para o Clássico Grenal no próximo sábado. Vale lembrar que este é o pior começo de campeonato brasileiro da equipe desde 2010. O vice de futebol Roberto Melo, o técnico Odair Helman e o atacante Nico Lopes foram citados no protesto. À tarde, ocorreu um novo incidente envolvendo o jogador uruguaio e torcedores em uma agência bancária. Nico, ao ser cobrado, respondeu dizendo que não jogaria o Clássico e que está de saída do clube. Após os tumultos, o Inter divulgou que os jogadores já concentram a partir de amanhã e que os próximos treinamentos serão fechados em um resort em Viamão, sem acesso para imprensa e torcedores. E por hoje eram essas as informações, Lilian. Uma boa noite a todos e um bom jogo aos gremistas. Está certo, muito obrigada. Até a próxima. Um prédio histórico de muito valor para o Rio Grande do Sul está com um projeto de restauro em andamento. E por lá, a restauração não é só uma necessidade no espaço físico, mas também nos bens que ele guarda. A Biblioteca Pública do Estado é uma mistura de estilos arquitetônicos com uma preciosa coleção de livros e de memórias. Ela fica no Centro Histórico de Porto Alegre, na mesma região onde estão o Palácio Piratini e o Teatro São Pedro. Estamos falando da Biblioteca Pública do Estado. Inaugurado em 1915, o prédio em estilo neoclássico tem bustos do calendário positivista, doutrina marcante na história do Rio Grande do Sul. O estilo da sala de leitura e dos salões é variado, egípcio, gótico e florentino. Em 2000, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nove anos depois, foi iniciada a primeira parte da restauração. Resta muito ainda, na verdade, na época nós precisávamos de quase nove milhões ainda para completar o restauro da biblioteca. Então, o que nós decidimos fazer, como está difícil a captação, desmembrar o restante do projeto por partes para poder facilitar a captação. E a gente dirigir também essa captação para empresas que tenham a ver. A razão do lugar, os livros. Estes aqui são os raros, que já passaram pelo processo de restauro. E estes, na estante, são alguns dos primeiros exemplares da biblioteca. Atualmente, são mais de 200 mil obras. O processo de recuperação dos livros é constante. Negrinho do Pastoreio, já disponível para o público, foi enviado para o ateliê de restauro da Elisabete, uma craque no trabalho. Bom, os livros chegam aqui na minha oficina, nesse estado, assim, como tu está vendo, né? Então, aí, olha aqui, assim, com problemas diversos, rasgos, cortes, sujeira, faltando os pedaços. A capa de madeira está há alguns meses sendo recuperada. Estava com cupim. Ela pertence a um antifonário gregoriano, um livreto religioso com as canções para o coro. A raridade de 1656 foi doada à biblioteca pública. Tu viu que foram feitas culturas, né? Eu acho que eu estou fazendo um planejamento disso aqui, eu vou manter, porque isso aqui conta também a história, né? O trabalho minucioso ainda vai durar alguns meses. Nesse caso, a Elisabete vai doar a mão de obra. Isso garantiu a recuperação do antifonário, que sairia a mais de 10 mil reais. A necessidade de concertos fez a biblioteca criar o projeto Adote Uma Obra. Assim, quem quiser ajudar na restauração dos títulos pode contribuir. O nome do doador fica gravado na obra. Para quem cuida de perto o patrimônio público, o desejo de ver tudo recuperado é sempre uma esperança. Para nós é muito importante que a gente consiga, até porque eu também não tenho muito mais tempo à frente da biblioteca, logo eu me aposento e gostaria de deixar, então, tudo bem essa biblioteca entregar, essa biblioteca, então, totalmente restaurada, né, para o público. Panorama volta amanhã às 7 horas. Fique agora com o Debate TVE, que hoje trata da reforma trabalhista e do imposto sindical. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.